Por que as pessoas gaguejam quando estão nervosas? Isso é uma pergunta que eu recebo por ser profissional da comunicação de vários clientes, de várias pessoas. E hoje, nesse vídeo, eu vou explicar o motivo. E você quer saber qual é o motivo? Então fique até o final desse vídeo, que além de falar das causas da gagueira, eu vou te ensinar, ou seja, eu vou te dar dicas pra você minimizar essa gagueira. Sou Silvia Andrade, fonoaudióloga, mentora em comunicação e já auxilio várias pessoas para comunicar de uma forma saudável e efetiva. A gagueira, o que é uma gagueira? É uma condição que afeta a fluência na fala e tem um impacto direto na sua comunicação e até na vida das pessoas. Tem pessoas que evitam realmente de falar porque gaguejam, porque os outros começam a rir dela, começa a ter o tal do bullying e aí a pessoa cada vez ela se inibe e evita de falar para o outro. Isso acontece com você? Se sim, relate isso aqui que eu quero saber. Além disso, dê um like nesse assunto e mande esse vídeo, compartilhe esse vídeo para aquela pessoa que você sabe que gagueja até quando está muito nervoso. Que isso é comum de acontecer, mas o que não pode acontecer é você deixar de falar e ter uma comunicação efetiva. E hoje eu vou te ensinar dicas, como eu já falei, fundamentais para você minimizar essa gagueira. Então vamos lá, qual que é a causa da gagueira? A gagueira, ela pode vir para um fator psicológico, ou melhor, ser agravado para um fator psicológico e ter causas genéticas, neurológicas e psicossociais. E diante disso, você tem que saber qual que é a causa que você está gaguejando e sabendo disso, você vai tratar da melhor forma possível. Há pessoas que procuram um tratamento fonoaudiológico para ajudar nessa fluência da fala. Mas você que tem essa certa desfluência no momento que você está nervoso, a dica que eu vou te dar hoje vai te ajudar com certeza. Então fica aqui até o final que eu já vou começar com a primeira dica. A primeira dica é fale devagar, sim. Às vezes as pessoas gaguejam porque tem um ritmo de fala tão rápido, ou às vezes está tão nervoso e quer falar tudo de uma vez só, e aí acaba gaguejando, repetindo as palavras. Então fale devagar. Segundo, articule melhor as palavras com precisão, porque assim dificulta a sua gagueira, os seus bloqueios. E a terceira, tenha segurança no que você está falando. Domine o seu conteúdo para não aparecer que você está nervoso. Essas três dicas tenho certeza que vai te auxiliar a você falar de uma forma mais efetiva e saudável.